Eita, maluco, olha a gangue, mano. Tá todo mundo escolhendo o bagulho aqui. Vai, vai, vai. Tá uma delícia, tá uma delícia, cara. Como é que é? A gente assiste o jogo de vocês, né? E depois vai chegando a vez que... Não, tranquilo, ele cai fora, né? Vai jogar quem? O Balrog e o Marcão? Eu, eu, Alex. É isso, eu e o Alex. Vamos lá. A gente jogava na locadora, velho. É, falei, Super Nintendo, na época, era top, velho. É, velho. É, pô. Enquanto vocês se quebram aí, eu vou tomar uma serva, velho. Eu era muito moleque, assim, quando jogava Street Fighter 2, mas eu me lembro, né, jovem. Não, quem tem Super Nintendo, Street Fighter 2, tá de boa, velho. É, Super Nintendo. Pô, começou, começou, velho. Falta quebrando, hein? Marcão, Marcão, você já tá tomando um cacete, Marcão. Cara, o cenário de fundo ficou, bicho, maravilhoso, né, meu? Olha que de louco. É. E aí, como é que é? Quem ganha... Sabia que dava a pedeitar. E aí, quem ganha, quem ganha, fica, né? Não sei como é que é o fundo de fundo. É. Aí é Rei da Montanha. É, rei da montanha. Olha lá, o Cricopótamo vai sair da tela aí, ó. Olha o tamanho da criança, velho. Isso aí tá um pouco atualizado. Por que é tão perto assim? Então, não fica, né? É! Tanto é que nos campeonatos a galera nem usa esse cenário pra não distrair os negros, né, meu? É! Passei! Aaaaah! Passou o batalho dele! Nossa! Que delícia, cara! Que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia, porra! Foi boa, hein? Olha a cara de embaçado do Sagat, mano!